Eu espero uma expectativa muito grande que esse congresso realmente a gente possa discutir os rumos que o PT vai tomar nos próximos anos e esse debate preparatório aqui no Pará para discutir a lógica do desenvolvimento, ele é fundamental, porque nós somos um dos Estados extremamente rico, mas com índice de desenvolvimento baixíssimo e é fundamental que o Partido dos Trabalhadores possa fazer esse debate com a sociedade para que junto com os nossos parlamentares, junto com a direção nacional, o Pará possa ser incluído entre os Estados que tem que ser pautado no cenário nacional.